Oi pessoal, tudo bom? Então hoje estamos aqui para fazer a penúltima quest da série de quest lendária do Anel Lendário. De acordo com Gorona, a Gul'dan deve estar dentro desse complexo aqui da Horda de Ferro, tá? E ela vai ajudar para que nós infiltremos ali e coletar todas as informações que mostram quais são as intenções de Gul'dan. Nós estaremos em Stealth nessa quest e aí tem um botão, esse botão aqui no meio, que você aperta e a Gorona ela ataca. Nessa quest você basicamente não faz, só aperta aqui e ela vai lá e ataca os guardas. Tem muitos guardas aqui, eu já morri, na verdade eles te avisam, você não morre, mas aí aparece o alarme e aí você volta, volta para o Arquimago Hedda. Nessa quest então nós vamos continuar indo em Stealth, eliminando os guardas no caminho e eles não podem notar a sua presença, né? Porque mesmo em Stealth, tá vendo? Eles notam a sua presença e aí você tem que eliminá-los imediatamente, senão você é transportado, tá? Vou transportado para o Arquimago novamente e tem que reiniciar. Tem que ser muito cuidadoso aqui nessa quest, muito cuidadoso e ficar atento porque tem o Cooedown da habilidade que é para dispensar a Gorona e às vezes você acaba sendo surpreendido por um Orc que te notou e não dá tempo de de mandar a Gorona eliminá-lo. Então, tem muita paciência para esses guardas não tocarem o alarme. Quando toca o alarme fica uma seta vermelha em cima deles e ainda você tem uns segundos para mandar mandar a Gorona eliminá-los. Porque se você não fizer isso nos segundos, manda. Aqui tem as informações secretas aqui da Horda que você pega. É uma das... uma parte da missão. Primeiro você tem que infiltrar complexo, chegar até a esse ponto, pegar as informações secretas da Horda de Ferro e chegar no local onde você vai espiar Godan. e aí e aí E aí e aí e aí e aí Ela tem um range bem grande, não precisa ficar muito perto dos guardas para enviá-la. Bom, aqui, acho que chegamos no ponto onde nós vamos espiar Golden aí. Acho que está aqui. Ali alertou um guarda, tem que eliminá-lo. Pronto. E é isso. Agora vamos ver o que acontece nas próximas cenas. Ainda trouxeram esses clãs para ruínas. Os seus homens morreram por nada. Os meus soldados morreram com honra. O que foi? E o que sobre seu filho? O que... O que é que? O meu filho... Você perdeu tudo... Há apenas uma escolha. Beleza e pertença o seu destino. O seu pão vai nos derrubar! O seu irão é uma legenda. Eu vou gostar de te romper. Quem será o primeiro a aceitar esse herói? Power como minha para qualquer que seja capaz de servir. KILROG Você viu sua fé. Você sabe o que deve ser feito. KILROG Sim, eu vou construir um novo horde. Eu vou forçar você em uma arma inestimável. Você será a escuridão de um milagre. O poder de uma legião. Parece que o Grommash descobriu o destino de Galash. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Beijos. Tchau.